O artigo senhor, de comércio, devido encontrou pras piéns, com a quantidade de jogadores, e nesse dia então, vai estar na primeira missão, se a nossa missão, vai estar na segunda missão, se a nossa missão, vai estar na segunda missão, se a nossa missão, eu sei que vou te amar, por toda minha vida vou te amar, Em cada vestido eu vou te amar Desesperadamente eu sei que vou te amar Em cada verso meu será A ti é dizer que eu sei que vou te amar Desesperadamente eu sei que vou te amar Em cada verso meu será